Meu nome é Maria Del Carmen Costas, tenho 62 anos, sou filha de imigrantes espanhóis. Fui muito amada, muito paparicada, muito esperada, admirada pelos meus pais. E, no entanto, eu tive uma série de problemas de saúde durante a vida. Então, não foi causada por traumas de família, e sim eu fabriquei essas doenças. Há 16 anos eu tive um infarto cerebral. Fiquei paralisada do lado esquerdo. Este braço era assim, ele era atrofiado e era desta forma. Mesmo a fisioterapia só servia para ele abrir um pouquinho e ficar um pouquinho mole. Mas duas horas depois da fisioterapia de já voltar, eu sentia muitas dores. Era difícil de dormir. Eu tomava 10 medicamentos por dia, não 10 comprimidos, eu tomava 17, 18. Mas 10 tipos de medicamentos diferentes por dia, mais insulina. No dia 8, 12 de junho, eu vi a palestra do professor. Aí, todos os dias, eu acompanhava todo o material que o professor dispõe, eu passei a acompanhar. E, cada dia, eu mexia mais o braço. Hoje, eu já levanto o braço, olha, eu levanto e olha como já está quase chegando aqui. O professor Wallace nos ensina que a gente deve se cuidar, se apreciar. Eu não sabia que eu tinha que cuidar de mim. Não sabia disso. Se eu soubesse que existia esse mundo que eu habito hoje, eu já teria ido para ele há muito tempo. Mas eu nem sequer imaginava que existia esse mundo. E, a cada dia, cai uma venda de meus olhos. É como se estivesse, a cada dia, tirando uma venda dos meus olhos. Assim foi todos os dias do curso. Até hoje, novos conteúdos surgem. Porque, apesar do curso já ter terminado, o grupo continua e os conteúdos continuam vindo. E nós continuamos aprendendo a cada dia. O conhecimento não para nunca mais. Me curei de tudo, fiz os exames e todos os medicamentos que eu parei de tomar. E hoje, os vizinhos me procuram para saber o que eu estou fazendo, porque eu estou muito bem. Ninguém está entendendo nada. E o segredo disso se chama o Alassilima. Como não ter gratidão, ter me tornado o que eu sou hoje, poderosa, segura, plena, feliz, serena. Como não ter gratidão pelo professor Alassilima. Conhecimento é poder. Adquira um conhecimento. E, principalmente, conhecimento seu. Experimente e você será outra pessoa. Mais feliz e mais plena.